Fala galera, que é o Banu Vlog, mano, começando mais um vídeo aqui, mano, e no vídeo... Nossa, cara... Mas continuando, mano, no vídeo de hoje, cara, eu vou falar um pouquinho sobre basquete, né, cara? Um pouquinho sobre NBA, né? Um pouquinho, só um pouquinho. Mano, pra quem não sabe, cara, eu curto muito basquete, cara, se você não me segue no Twitter, cara, me siga lá no Twitter, porque lá eu posto bastante coisa sobre basquete, e bastante não, né, mano? Algumas coisinhas, né? Eu não vou do meu feed de notícias só de basquete, ok? Então eu dou umas compartilhadas, uns dunks fodas ali, umas jogadas boas, Que também no vídeo de hoje, cara, eu vou falar não só sobre basquete só, mas também sobre os playoffs que tá acontecendo agora, né, mano? E tipo assim... E também, né, é uma triste notícia, né, cara, acontecendo aqui, porque o meu time que tava jogando no playoff, cara, foi embora, né, perdeu... Acontece, acontece. Pra quem não sabe, meu time, mano, é o Miami Heat, cara. Curto bastante ele, e ele saiu, mano, dos playoffs, porque perdeu para o Toronto. Tava nas quartas já de final, cara. Não, não, nas quartas? Acho que era. E nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo, cara, hoje é sábado, né? E hoje, mano, ontem, na verdade, ontem, né, o Cavaliers ganhou, mano, conseguiu campeão, foi campeão da Conferência Oeste. E, mano, pra quem... Eu vou... Eu vou expor o que eu acho, mano, do que tá acontecendo agora. Quem acha que eu vou ganhar lá entre Oklahoma e Warriors Golden State, né? Golden State Warriors, pra quem... Chato, pra... Eu acho que, mano, quem vai ganhar desses dois, cara, eu tô mais apostando no Oklahoma porque tão jogando muito, mano. Então, o Kevin Durant e o Westbrook, mano, tão arrasando... Arrasando. Quem fala arrasando? Tão sendo os melhores dos jogos, tá ligado? Não só, tipo, só eles, mas como o time também, que, como já diz o Jordan, né? Eu acho que é assim, eu vou tentar dar uma... O Jordan dizia assim, acho que é assim, com o jogador se faz uma partida, agora com o time ganha campeonato, algo assim, entendeu? E... Eu acho que isso, pô, isso, tipo, significa muito pra quem, né, tá jogando e tal. E, cara, quando for pra final, eu acho que quem vai pra final vai ser... Que eu acho, não, que já tá na final, é o Cavaliers, né, mano, já tava na final. Já vai pro The Finals, né, que vai ser dia 2 de junho. Acho, cara, que desses dois, mano, vai ganhar o Oklahoma, ok? Eu acho que vai ser Cavaliers vs Oklahoma, estou apostando aqui. Se você está me contraditando, contraditando alguma coisa assim, dá seu voto aqui, mano. Se você acha que quem vai ganhar, mano, esses dois play-offs. Se você não tá entendendo mais ou menos, eu vou explicar o que que é play-off. Play-off, mano, nada mais nada menos que é o campeonato de basquete que acontece todo ano, né? Ano passado vai se decidindo quem vai entrar nos play-offs. Então, os jogos do ano passado, tipo, depois que acaba, né, já começa, acho que, pros outros play-offs. E nesse meio tempo, cara, nesse... A classificação pro play-off, tem o famoso, mano, All-Star Games. Que é nada mais nada menos que... Acho que é mais pra descontrair, cara, eu acho. Eu não tenho muita certeza, né? Posso estar dando informações erradas, mas eu acho que é algo mais pra, né, dar aquela... Entendeu? E nesse All-Star Games, mano, é nada mais nada menos que... Nossa, tô da hora, nada mais nada menos. São dois jogos, mano. São dois jogos de, tipo, todas as estrelas, assim, de todos os times, assim, os melhores, os melhores alunos no time. Da Conferência Leste contra a do Oeste, então, é ligado? Quem é do Oeste, se junta num time, ué. E durante esse All-Star Games, tem um famoso turnê. Não é turnê, né? É um evento ali no meio. Slam Dunk Contest, mano. Contest, eu acho que é assim que fala. Slam Dunk Contest. Que é, mano, é tipo um campeonato de enterrada, mano. E se você quer que eu fale sobre enterradas, mano, se esse vídeo tiver 20 likes, mano, eu vou fazer um vídeo sobre as melhores e as melhores enterradas, mano, do basquete. Do Slam Dunk Contest, né, mano? E, cara, vou te falar, hein? Tem coisa boa pra caralho. Boa. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Deixe seu like aqui, deixe seu passe, deixe seu like aqui. Se inscreve aqui no canal, mano, compartilha se você realmente gostou. Se você quer que eu continue falando sobre essas coisas, hein, mano. Não esqueça de deixar 20 likes aí, mano. Deixar 20 likes, eu vou falar sobre as enterradas e vice-versa, né? Mas é isso aí. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho